Beleza, galera? Sejam bem-vindos de volta a Assassin's Creed Brotherhood! E agora estamos aqui numa nova sequência, né? Estamos na sequência 8 já, que é a penúltima sequência do jogo. E como é a penúltima sequência, vou vir aqui na loja, vai ter algumas coisas novas para se comprar. Dessa vez não vou ficar... não vai faltar dinheiro para comprar. Então a gente tem aqui o set Selsenhofer, que no caso aqui só tem as botas, as grevas e a braçadeira da segunda lâmina oculta. A parte do peito e a parte dos ombros faz parte da missão da loja, então não tem como a gente comprar com um dinheirinho. Bom, tem as armas, tem armas novas também, eu que não vou estar comprando aqui, mas fique à vontade aí, se vocês tiverem afim. É bom comprar para completar a coleção de armas da... a coleção de armas ali na Ilha Tiberina, né? Porque... ali no esconderijo, porque... não sei se vocês sabem, mas toda arma que você compra, ela fica em exposição, né? Num... num display de armas ali, é bem divertido. E agora que a gente tem o paraquedas, a gente pode comprar melhorias para ele também. Melhorias entre aspas, né? A gente só pode aumentar a quantidade de paraquedas que a gente vai estar carregando. Então é isso que eu vou fazer. Estou comprando o medium bag aqui e o grande também, né? Por que não? E se eu não me engano é aqui também que compra paraquedas. Então eu vou encher aqui o estoque. E beleza. Bom, do último vídeo para cá eu renovei Roma 100%, então Roma está 100% reconstruída. Ou seja, eu renovei todos os pontos turísticos, vamos assim dizer, né? Todos os prédios, todos os comércios e todos os arquedutos. E isso me rendeu uma nova capa, que me rendeu a capa auditória. A capa auditória, ela não deixa que é... o nosso nível de notoriedade, ele não aumenta. Então o nível de notoriedade é sempre zero. É uma adição bem legal. Eu não vou estar usando, né? Porque... É meio roubado, né? Tipo, mas... Isso daí sou só eu, né? Não tem nada de mais se você quiser usar. Ainda mais nessa altura do campeonato aqui, que já está quase no final do jogo também. E também é complicadinho de usar. É bastante dinheiro que você tem que investir para poder desbloquear essa capa. Então, se você quiser usar, fica à vontade. Bom, então, o que eu vou estar fazendo, né? Vou estar indo aqui para as barracas, para desbloquear as missões de assassinato. Porque agora a gente tem um novo conjunto de missões de assassinato. Então é só vir aqui nas barracas, conversar com a esposa do Bartolomeu, que eu sempre esqueço o nome... Eu sempre esqueço o nome dela, tadinha. Como vocês podem ver, esse set aqui é mais trabalhado, né? Esse último set aqui. Repara na abraçadeira ali, cheia dos detalhes. Bom, então... Chega de papo, vamos lá. Vou entrar aqui, cair um dinheiro no banco ali. Perfeito, depois eu vou retirar. Então, vou falar aqui com ela aqui. Beleza, novas missões desbloqueadas, então. Não tenho ideia de quanta ação, mas deve ser em torno de quatro. É só abrir o mapa aqui, que dá para localizar todas. Então, eu sei que a maioria está aqui. Tem duas aqui em cima, no Vaticano. Agora está liberado, né? A gente entrou nessa sequência e está liberado. E tem uma aqui embaixo também, na Ilha Tiberina. E para mim, que são só essas, né? O mapa é meio caótico aqui. Tem como você deixar ele mais limpo? Ah, tem uma aqui embaixo também, ó. Tem uma aqui embaixo. Tem como você deixar ele mais... Ele mais limpo. Porém... Porém, você tem que ficar mexendo nas opções ali. E vai gastar muito tempo. Então, eu vou só ir no achismo aqui. Dar uma procurada. Sei que tem um aqui, então eu vou lá. Bem perto do Fast Travel, inclusive. E para esse vídeo, né? Vocês já repararam. Eu vou continuar usando essa roupa preta aqui. A roupa templária. O esquema de cores dos templários. Usar mais esse vídeo. E aí, no próximo, eu pego uma roupinha nova daí. Estou a fim de usar uma verde ali, que é muito bonita, cara. Aqui no Alfaiate, aqui perto desse Fast Travel, tem uma verde que é muito linda. Bom, enfim. Vim aqui, na pombinha... Na pombinha da paz aqui. Pombinha da paz que me traz uma missão de assassinato. E qual é essa? Turning the tables. Virando a mesa. E a condição para a sincronização total é matar um bruto, um Seeker e um guarda-papal com sua própria arma. Pelo menos um. Ah, essa missão aqui é divertida. Eu lembro dessa daqui. Eu lembro dessa daqui porque eu vou de mão limpa nela. Bom, então deixa eu chamar um cavalo aqui porque... Essa missão aqui, os alvos que a gente tem que matar estão lá no antigo esconderijo. Não é bem o esconderijo, né? Na antiga fortaleza dos franceses. Lá onde a gente matou o Barão de Valois. Então vamos lá. Cavalgando aqui. Apreciando a paisagem. Olha só que céu bonito. Nem parece que é só uma textura colada. Enfim, cheguei aqui. Esse portão está trancado, mas é só dar a volta aqui. O da frente está aberto. Aê, beleza. Aqui tem umas bandeiras Borja. Ali em cima tem uma. Ali atrás tem outra. Aê, bem aqui. Bom, agora eu vou desmontar do meu cavalo. Não tem necessidade de trazer ele aqui pra dentro. Então, vamos vir nesse aqui primeiro. E aí, seus bobos. Não, eu quero ir na mão com vocês. Então a gente faz assim. E faz assim. Já era. Bom, e agora pra facilitar. Eu vou estar pegando uma lança aqui. E estar carregando pro próximo alvo. E é assim que essa missão funciona. É bem legal por causa disso. Dá pra fazer bem tranquilo. Bom, então aqui está o próximo. Matar ele aqui rapidão. Muito louco, não é mesmo? É, esse cara aqui. Ô caramba. Vou ter um... Um pouquinho de trabalho pra desarmar. Ô, não é essa arma que eu quero. Eu quero essa outra aqui. Ixi, ele não... Ixi, ele não tirou a arma, cara. Ele não tirou a arma. E agora? Ok, eu não resisti. Eu falhei a sincronização naquela hora. Mas eu acabei não resistindo. Reiniciei a missão só pra... Porque já... Bom, então agora sim. Ele tirou a arma. Ele pegou a arma na mão. Então agora eu posso... Posso... Bom, deixa eu lurar esse cara pra longe aqui. Deixa eu chamar a atenção dele pra longe. E agora sim. E agora é só lutar normal. Aí já era, viu? Daí você não faz a sincronização. A condição diz pra você matar com a própria arma. Mas não precisa ser a arma do... Do rapaz que você está matando, né? Do guarda que você está matando. Pode ser a arma do guarda que está do lado. Um guarda do mesmo tipo. Bom, então... Esse é o esquema. Você espera ele tirar a arma, né? Pegar a arma na mão. E aí sim, você mata ele. Com o ataque carregado da arma que você está usando. Porque o ataque carregado vai matar num golpe só. Tipo, né? Pegou... Dá um chutinho aqui. Aê! Ó, simples. Simples. Eu não consegui fazer de primeira. É brincadeira uma coisa dessa. Bom, então aí está aí. Missão concluída. O negócio ficou todo branco aí. Porque eu reiniciei... Eu reiniciei a missão pelo DNA, né? Daí quando você reinicia pelo DNA, faz isso. E aí você volta direto no DNA. Bom, então agora sim. Bora pra próxima missão agora. Beleza, a próxima missão então é aqui na Ilha Tiberina. Aqui no Pombal da Ilha Tiberina. E pra essa missão eu recomendo que você tenha a sua tempestade de flechas. Porque vai ajudar infinitamente. Então vem aqui na pombinha, trocar uma ideia com ela. Vou pegar a missão. E a missão é Brutus and Brutality. Brutus e Brutalidade. E a condição pra sincronização total é matar todos os alvos em menos de 15 segundos. Então você pode ver que é uma condição bem... Bem complicadinha. Mas com a tempestade de flechas isso se torna infinitamente mais fácil. Bom, eu usei o paraquedas ali. Por algum motivo o paraquedas não abriu ali. Acho que é porque eu pulei na direção da água, não sei. Bom, então eu vim por aqui. Daí eu escalo aqui por trás. E uso a tempestade de flechas. E é isso, simples. Essa missão que seria complicada se torna muito fácil. Se você quiser ir na raça, não usar a tempestade de flechas. A técnica que eu te recomendo é da bomba de fumaça. Porque a bomba de fumaça deixa todo mundo atordoado. E aí você consegue executar todo mundo bem fácil. Bom, então essa missão é só isso. É bem simples mesmo. E agora eu vou estar indo para as próximas missões. Que eu acho que agora só tem mais duas. Que são lá na ilha do Vaticano. Então eu vou ir para lá. E a gente se vê lá. A gente se vê no Vaticano, então. Bora lá. Ok, cheguei aqui na entrada do Vaticano. Entrar no Vaticano é sempre um pouquinho sofrido. Porque a primeira parte aqui é toda uma área restrita. Então os guardas ficam de olho em qualquer movimento estranho. Porém, você pode ir pela ponte, igual eu fiz ali. Ou você pode pegar uma canoazinha que tem ali do lado. E aí você rema a canoa até ali do lado. Tá vendo aquela parte ali meio rochosa ali na esquerda? Então você rema até ali, onde tem uma outra canoa ali. Bom, aqui eu vou usar uma bomba de fumaça. Porque eu não estou a fim de lutar com esses caras, não. Falou. E você vai sair aqui, se você pegar a canoazinha. Bom, agora eu estou aqui no Vaticano. Aqui no Vaticano vocês vão perceber que o pessoal é... É bem melhor de vida, assim. Todo mundo usa... Todo mundo usa umas roupas bem bonitas, assim. As roupas bem estilosas. E é isso aí, né? O pessoal aqui é bem de vida. Olha só que maneiro. Lembra daquele vídeo que eu troquei a cor da roupa pela primeira vez? Que eu falei que a roupa se misturava mais. Porque o pessoal usava roupa mais escura. Ninguém usava roupa branca. Mas é porque aquele distrito era um distrito mais pobrinho, né? Aqui no Vaticano, que é um distrito de burguês safado. O pessoal usa roupa branca, usa roupa vermelha. Uma roupa mais chamativa, pô. Então, dá pra ver a discrepância, né? Da... A discrepância do... Ah, agora fugiu a palavra. Mas dá pra ver a diferença entre os dois bairros, né? Bom, cheguei aqui. Já fiquei falando bastante abobrinha aqui. Pra ver se eu alcançava o lugar. Eita, tem esse maluco aqui. Infelizmente, ele vai ter que morrer. Vai ter que morrer, mano. Não teve jeito. Bom, então eu já falei bastante abobrinha. Vamos pra próxima missão. Olha, eu completei a missão. É uma missão que dá 10 mil florins, cara. Essa missão... Mas, em compensação, você precisa de 5... Você precisa de 5 recrutas nível de assassino já, pra poder completar ela. Bom, missão Cardinal sim. E a condição pra sincronização total é matar apenas o Cardial. Então, primeiro de tudo, tem que localizar o Bendito. Vamos lá, então. Espero que eu não tenha que seguir ele. Seja só matar mesmo e beleza. Tô achando que ele tá lá na entrada do... Do distrito, né? Na entrada do bairro. Vamos... Mas a gente acha ele bem rápido. Nossa, tô achando que ele vai ter um monte de guarda-papal em volta dele, hein? Vai dar um pouco de trabalho. Aqui nesse lugar, aqui, não tem nem como você fazer investimento. Até porque nem tem tanta loja aqui, assim. Só tem... Só tem um médico ou outro, né? Porque precisa, né? Médico te vende medicamento e aí você acaba precisando. Mas ferreiro não tem. É alfaiate não tem também. Loja de arte não tem também nenhuma. Então, é só... É só médico e olha lá. Bom, então ele tá bem aqui. Vou subir aqui, ó. Porque ele tá... Cadê ele? Eu achei que ele tá... Achei que ele tava aqui nessa parte, mas tá mais na frente. Cadê? Eita. Bomba de fumaça! E matar apenas o cardeal. Ele já era. Ai, caramba. Ah, vou lutar aqui, mano. Que isso? Que isso, mano? O cara deu uma sequência de ataque nervosa em mim. Ah, não. Já matei esses. Já, agora eu vou fugir. Eu queria ver se eu consegui uma bomba de fumaça, pô. Repara que os guarda-papau, eles correm bem rápido também. Mas eles... Pelo jeito, eles desistem bem fácil também. Bom, então vou vir por essa direção. Que é pro lado que tá a próxima missão. E a próxima missão envolve guardas-papais. Olha só que maneiro. Tá bem aqui. E aqui no Vaticano também tem um covil do Romulo. Olha só que massa. Esse aqui é o último covil do Romulo que se libera pra visitar, né? Vamos assim dizer. Todo mundo sabe que a gente vai lá pra matar a gente. Mas vamos falar assim, né? Porque aí é mais family friendly. Enfim. Tem um baúzinho aqui. Vou tá pegando ele. Esses baús do Vaticano são bons. Não tem um baú ruim aqui no Vaticano. Só tem um baú médio pra cima. Tirar esse cartaz também, né? Porque é bom. Ajuda. E agora sim. Chegar aqui no Pombal pra entrar na missão. Então vamos lá. Aceitar a missão aqui. E a missão se chama Graduação. E a condição pra sincronização total é Não perca nenhum quadrado de vida. Então, minha recomendação é Tenham a Tempestade de Flechas. Porque a Tempestade de Flechas deixa tudo muito mais fácil. Ou se você não quiser usar a Tempestade de Flechas, né? Tenha pelo menos uns equipamentos bons E confiança nas suas habilidades de contra-ataque. Porque aqui a gente vai ter que matar Uma série de guardas papais. Eu acho que são cinco, se eu não me engano. É, acho que são cinco. São cinco guardas papais. E o guarda papal ele é muito forte. Então, são aqueles que ficam na entrada. Aqueles que embaçaram comigo Quando eu cheguei no Vaticano. Pera. Ah, não. Eu tô... Tô moscando aqui, meu. Os alvos estão tudo dentro do castelo. Não tem nada a ver. Bom, então eu vou vir por aqui. Porque eu evito os guardas papal. Eu não sei porque eu tava pensando Que os alvos eram os guardas, meu. Bom, então eu vou vir por aqui. Porque aí eu evito os guardas. Quer dizer, não evito totalmente, né? Mas eles já não vão me detectar, ó. Eu consigo fugir deles Antes deles embaçar comigo. Vou usar a minha visão de águia aqui Pra detectar qualquer atividade. A última sequência é aqui nesse lugar, a propósito. Bom, eu vou vir por aqui. Aqui tem um cara aqui que não é nosso alvo Mas ele vai ter que morrer, infelizmente. E os alvos... Os alvos estão ali... Ali naquela parte que a gente passa Da primeira vez que a gente entra nesse castelo. Lembra que a gente vai pelo ladinho ali? Então, é por aqui. Ah, então. É guarda papal os alvos, pô. Só que não aqueles que eu tava pensando. Bom, então descer com calma aqui. Porque eu não posso perder quadrado de vida. E lembrando que tem dano de queda aqui nesse jogo, né? Aí, beleza. Então, os alvos estão selecionados. Os guarda papal tá tudo... Curtindo a vida? Eu acho que eu vou chamar os assassinos. Por que não, né? Vou chamar os assassinos. Por que não, pô? Meus assassinos estão fortes. Eles rebentam todo mundo. E já era. Missão concluída. E acho que essa foi a última missão de... De assassinato. Né? Aí. Todas as missões de assassinato foram completas. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso. Agora eu vou estar indo lá na guilda dos ladrões. Para desbloquear o último conjunto de missões dos ladrões, então. Ok. Estou aqui, então, na guilda dos ladrões. Antes de continuar, vou vir aqui no banco tirar meu dinheiro. Vou também vir aqui no ferreiro. No ferreiro e recarregar minhas coisas. Cadê? Cadê? Cadê a munição? Vou carregar minhas bombas de fumaça, que só tem três e é muito útil. Como vocês puderam ver. E é isso. Bom, feito isso, agora sim. Vou entrar aqui no... Aqui no estabelecimento do Lavope, que agora eu, infelizmente, esqueci o nome. É, Lavope é atormentada, eu acho, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Bom, vamos falar com ele, então. Falar com o Lavope é sempre interagir com os objetos estranhos, tipo esse banquinho. Ezio, sua ajuda foi invalável. Agora, nós temos que terminar o Chantuaqui. Só os seus líderes lidam com a Borgia. Remove-se-os e a gangue despega permanente. Eu vou consultar com seus espios. BN. Ok, missões desbloqueadas. Acho que essa daqui é um conjunto de quatro também. Quatro missões. Essas missões dos ladrões estavam disponíveis desde a sequência anterior. É que não deu pra ver porque a missão principal também era ali. Bom, então vamos ver. Tem uma aqui. Outra aqui em cima. Então, duas. Duas. Eu acho que tem mais uma. Não ia ser só duas, pô. Mas parece que sim. O melhor jeito de conferir isso é olhando no DNA. Então, a gente vem aqui. Vem aqui. Esses agentes templários eu vou estar fazendo também, só que mais pra frente. Então, a gente tem três missões. É, são três missões. Bom, então vamos pra primeira. Essas missões dos ladrões, elas são um pouco especiais porque assim que você terminar elas, você nunca mais vai ser atacado por ladrões. Então, se você gosta de ser atacado por ladrões, né? Ou ainda tá faltando... Ainda tá faltando alguns itens aí, alguns materiais. E você quer ser atacado por ladrões pra conseguir esses materiais, né? Ou conseguir mais dinheiro e essas coisas. Deixa pra completar depois essas missões dos ladrões. Porque senão você vai parar de ser atacado. Nem sei qual que é mais perto. Mas eu acho que... A do esconderijo não é tão perto porque é dentro do esconderijo que ele te deixa. Beleza, missão dos ladrões é só chegar e interagir com o ladrãozinho esperando. Ezio, um dos líderes do Centooki que trabalhou seu caminho para a nossa própria guia. Ele é um louco aconselhado, responsável pelos dados de muitos dos nossos irmãos. Vem, eu vou te levar a ele. Bom, então essa é a missão... Daos... Eu não sei dizer esse nome. Mas a condição pra sincronização total é matar o traidor. Com a lâmina oculta. Então eu vou deixar ela selecionada aqui. E agora é só seguir esse ladrão. Que fez esse pulo aí completamente necessário. Ok, chegamos no lugar que a gente precisa chegar. E descobrimos que esse cara aqui na verdade é o traidor. Oh, não! Então a gente precisa matar ele com a lâmina oculta. E ele tá morto com a lâmina oculta. E já era. Usei a tempestade de flechas aqui porque não sou obrigado. Essa missão aqui é legal e chata ao mesmo tempo. Porque o ladrão faz você seguir ele pelo bairro todo aqui. E quando chega no final ele é o traidor e ainda quer te matar ainda. É... Essa é a parte chata, né? Ele faz você seguir ele pra todo lado. Mas a parte legal é que você pode matar ele. E descontar sua raiva de ter perseguido ele esse tempo todo. Ah, a última missão tá aqui no Coliseu. Então agora sim eu vou... Pra próxima missão. Que é essa daqui. E a gente se encontra lá. Beleza, eu cheguei aqui. Antes de chegar, eu diminuí minha notoriedade com o padrezinho ali. Mas foi daquele jeito, né? Eu dei um... Dei um dinheirinho pra ele, só que depois eu roubei de volta, né? Nossa, cara. Por que tem tanto mensageiro Borja passando por aqui? Ixi, não sei de nada não, senhor. Não sei de nada não, senhor. Não sei de nada não, doutor. É, senhor. La Volpi me diz que você é um empenho de pesquisa. Eu descobri que os líderes do Cento Occhi treinam em pesquisa no Circo Massimo. Isso nos oferece uma oportunidade de citar vários deles em um lugar. Ok, então... A Blanket Finish. Eu sei o que é finish, mas Blanket... É cobertor, mano? Um final de cobertura? Não entendi. Bom, mas a condição pra sincronização total é matar os líderes do Cento Occhi com a Lâmina Oculta. Então... Padrão, né? Padrão. Então... Vou precisar de um cavalo primeiro. Cadê meu cavalo? Tá aqui, ó. Meu alazão. Chega aí, pé de pano. Eita, pé de pano. Acho que você bebeu, hein? Por que você pulou essa cerca, pé de pano? Beleza. Agora sim, agora sim o pé de pano se recuperou aqui da ressaca dele. Vamos lá, pé de pano. Me leva pra onde eu preciso ir. Aqui é pro Circo Massimo. É onde os líderes do Cento Occhi estão treinando as habilidades de cavalgar deles. E a gente precisa usar a Lâmina Oculta. O que não é muito difícil. Essa missão aqui é mais tranquila. Não que a outra tenha sido difícil. Essas missões dos ladrões são... São meio fáceis até. Vamos lá. Ir pro Circo Massimo, que tá meio longe, hein? Puts, grilo. Cheguei. Cheguei no Circo Massimo. Agora sim, tá aí os líderes do Cento Occhi. Todo mundo andando a cavalo. Não é tão difícil quanto parece. Eles estão andando em círculos aqui em volta. Mas... Mas o menor... Menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então é só cortar... Cortar caminho aqui, porque eles só andam pela estrada. Só são esses três? São. Só são esses três. Eles estão andando em círculos. Então é só cortar pelo meio do círculo aqui. Que uma hora você chega. Então esse aqui é o primeiro. É só chegar perto e apertar o botão de ataque. Com a Lâmina Oculta equipada, né? Que aí o Ezio vai fazer esse assassinato em cavalo. Esse assassinato em cavalo é muito maneiro, cara. Eu preciso dizer, hein? Bom, então... A velocidade não vai te salvar. Agora sim, eles vão começar a fugir. Ah, caramba. Eles estão muito longe, pô. Aí. Esse aqui vacilou. Morreu. Agora mais um. Ixi, ele tá meio longe, pô. Isso ainda não está terminado. Lembrando que eles são membros do Centwok. Eu não sei se você... Mas se bem que nem tem como, né? Se você parar... Parar pra pegar de um... Parar pra saquear um, o outro vai fugir, né? E se ele for muito longe, você falha a sincronização. Confesso que eu tô tendo mais trabalho do que normalmente eu tenho, hein? Normalmente eu consigo matar eles lá naquela primeira... Naquela primeira área mesmo. Isso ainda não está terminado. Agora aqui tá meio complicado. Bom, ele vai... Ele vai indo pela estrada ali. Pela estrada tem que dar uma pequena volta. Cortando o caminho, não precisa. E já era. Aê! 2.600 dinheiros. Puxa, eu tô muito longe da próxima missão, cara? Até que não, pô. Até que não. Tá bem aqui. Deixa eu marcar no mapa. Ah, é nesse... É nessa parte aqui que tem a última mensagem do 16, hein? Mas eu vou deixar pra mostrar... Vou deixar pra mostrar quando eu for fazer o vídeo disso. Putz, tem que fazer isso ainda. Tem mais coisa do que eu pensei. Bom, então agora eu vou ir lá no Coliseu pra poder fazer a última missão dos ladrões. E terminar de vez com isso aqui. Ele tá chegando. Ele vai estar esperando aqui bem no meio do Coliseu. Vou trocar uma ideia com ele, então. Você, por favor, vai agradecer um admirador com sua performance. Você foi uma inspiração por muitos de nós. Esse daí foi muito mais respeitoso do que o último. E essa aqui é a missão For the fans. Para os fãs. E a condição pra sincronização total é completar o percurso sem tomar nenhum dano. Então a gente não precisa se preocupar tanto com o tempo. E é uma missão de corrida. O que isso tem a ver com impedir o Centro O? Só que eu não tenho ideia. Mas é uma missão de corrida. Bom. Você pode... Abusar aqui do paraquedas. Porque repara que o primeiro círculo Ele tá ali embaixo. Ele tá bem embaixo E a gente começa a corrida do lado de cima Por algum motivo que eu não entendo. Mas é só você Usar o paraquedas. E agora sim. E adivinha o que a gente vai ter que fazer agora? Que a gente desceu Se você chutou em subir de novo Você acertou. Então vim por aqui Lembrando que não pode tomar nenhum dano Então cuidado pra não cair de lugares Muito altos. Então... E consequentemente Cuidado com os pulos, né? Não dei pulo errado Fique bem tranquilo Bem de boa Porque aqui A gente só tem Esse limite de tempo Que tá na tela mesmo A gente não precisa fazer Um tempo abaixo do Do total permitido Então vim por aqui Aproveitar E escutar essa musiquinha maravilhosa Adoro essa música Desde o Assassin's Creed 2 Que tem essa música Nas missões de corrida E em Assassin's Creed 2 Missão de corrida não falta, hein? Nesse jogo aqui Só tem três Se eu não me engano Mas em Assassin's Creed 2 É lotado E essa música é muito boa, pô Fique bom que eles reusaram Mas se fosse um remix Eu ia gostar também Porque A Ubisoft A Ubisoft faz uns remixes bons Das músicas que eles usam Caramba Pulei errado aqui Olha eu fazendo caquinha aqui Mas acho que dá pra recuperar Só pular pra cá Aí você pula pra cá E depois você pula pra cá Eu tentei pular Eu tentei pular direto pra direita Mas tem que ir pra esquerda Um pouquinho antes Mas vai estar tudo certo Porque tem Mais de um minuto faltando E eu já passei por Oito dos Doze círculos Só vim por aqui E essa E essa corrida aqui Tem com certeza O melhor final Apesar do começo Ser meio confuso A gente vem correndo por aqui Até o ponto de De sincronização E que jeito melhor De terminar uma corrida Do que com Um salto de fé Sensacional Cara Muito bom Adoro esse jogo Putz grila E missão concluída Novamente Não sei o que isso tem a ver Com impedir o Centwok Mas as missões Dos bandidos Foram concluídas E vai aparecer na tela ali A qualquer momento Não apareceu na tela Mas agora O Centwok O Centwok Não vão Atacar a gente mais Eles não vão mais atacar Pra mim que apareceu na tela Mas não apareceu não Bom pessoal Então Pra esse vídeo vai ser só Olha Tem esse Esse lar templário aqui Dá vontade de fazer Mas Não é muito relevante Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Então Nesse vídeo vai ser só Então Essas foram todas as missões Secundárias Das facções Tanto dos ladrões Dos assassinos Ladrões, assassinos E cortesãs Na verdade São mercenários Cortesãs e ladrões É que As missões dos mercenários São os assassinatos Mas essas são as missões Das três facções Espero que vocês tenham gostado Agora terminamos ela No próximo vídeo Vamos Para um conjunto Totalmente diferente De missões secundárias Então é isso Esse vídeo vai terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado Comente se quiser Avalie se possível Se você assistiu até aqui Meu muito obrigado E a gente se vê Na próxima Tchau Tchau